Música Ato facilita a cidadão Sira e o território nacional que retem bilhete e identidade no certidão Mores com a certidão RDTL e atempo para o ministro de Justiça se heruca funcionário Sira com a direção nacional notariado para o posto administrativo roto e para o atendimento no cidadão Sira com o posto administrativo labele Maitão município Funcionário Sira notário se tum durante o ano em rua para o posto administrativo funcionário direção notário se vai todo para o posto administrativo leste para o atendimento para o atendimento B.I. para o cidadão R.T.L. gratuita labele C.L. direção notário ministro de Justiça coopera com o Unicef para que o aluno imprime a certidão de nascimento R.T.L. para o cidadão Sira mas agora como o orçamento aprova decreto-lei execução o orçamento aprova e o que o o o equipa turno setor direta vai e o o cidadão Sira é direto para o reta cartão identidade B.I. ou certidão nascimento dever estar o o que foi 20 anos cidadão barra que cidadão i a bella cidadão do rau c bebê on be foi moris o outro sire e é direto para reta certidão nascimento RTL no B.I. não é gratuita e ministro de justiça instrui o diretor notário e direção notário agora para fazer uma equipa e fulano o fulano ir a rua nela nela setor direta vai atender cidadão e ir no posto administrativo e cada posto administrativo é cada suco se lhe rir e rir rir a a a a rir rir notário ir funcionar se 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 ator se refate e ele é política e decisão na e meio se ver a usa para depois a resolve mas para ser trano nascimento RTL o B.I. é gratuita cidadão ciro o toto atende de dia que informa baita bocce para atende car que em ruma ruma ruso vale os trato B.I. o certidão nascimento a favor atende a justiça ou a justiça para votar a a antes ministério justiça serviço a muto com unicef no cil fan ralo atendimento certidão morris balabar xira russitina lima maikraik e município nen hanessan louteng manatuto hermera manufahi covalima bobonaru no rewa nebe consegue ralo atendimento balabar xira quase rihonghat Agustin da Costa de amén